Eu já estou com o Alain Zanetti, ele é o chefe da panificadora, eu acho, porque entende de tudo. Pode mostrar eu e ele aqui, ó. Legal, né? Você é o chefe da panificadora? Confeitaria, parte de confeitaria. É mesmo? Você come o que você faz? Já comi, já. Hoje em dia a gente já... Enjoou? Enjoou, já. Já não tem muita graça? Não, não tem muita graça mais. Vamos começar por aqui? É quindim? Quindim. Tem saída boa o quindim? Muito boa, a gente começou a fazer um estilo de monoporção diferente, né? E foi pegando, pegando e está indo. Agora está muito bom a venda do quindim, tem o mini pudim também de leite amassado. Olha, eu fui nos jantais, gente, eu não tenho vergonha de falar não, viu? Mas eu comi um pudimzinho desse, gente. Ele é bem pequenininho, ó. Eu não consegui ficar num só. Eu comi três. Porque é muito gostoso. E a outra novidade, o pastel de Belém, lá do seu Joaquim. É de casa já, né? Não pode faltar também. Também, né? Do português, né? Não pode faltar o pastel de Belém. Pastel de Belém está aqui. Aqui, tortinha de limão, gente. Olha que delícia. Então, se você não quer levar uma torta grande, você leva uma pequenininha. Aqui tem tortinha de morango? Tortinha de morango também, com creme. Morango, creme, uma massinha legal. Isso. Brigadeiro de copo. Brigadeiro de copo é esse? Isso. Nossa, cara, mas é bom, hein? Bonito. Os mousses, né? Os mousses de... Maracujá, limão. De maracujá, limão. Bom, aqui você vai chegar, você já vai saber que aqui é de maracujá, aqui é de limão e aqui é de morango. Porque ele já coloca a frutinha. Isso. Exato. E esse? Os bolos de pote, sei, né? Sempre tentação de morango, torta mineira, que é uma torta que vende muito bem, que é de abacaxi com coco. Aham. E o creme 4 leite. Tudo bem embaladinho. Tudo. Aqui nós temos os brigadeiros, beijinhos. Beijinho, casadinho também, que são porções pequenas, que a molecada gosta muito, né? É casadinho, não tem nenhum descasado aqui, gente. Tudo bem casado. E aqui nós temos rocambole de morango. Morango, brigadeiro. Brigadeiro, que também pode levar de pedaço, precisa levar um rocambole inteiro, não é? Não, gente. Porque, na verdade, aqui é um pedaço, né? É um pedaço, é uma porção, né? Aham. Aqui nós temos o chocolate. Tem pavê. Tem pavê. Muito bom. Pão de mel. Pão de mel. Leite condensado cozido de recheio. Aqui nós temos... Aqui é tortinha? Não, aqui são as bombas, né? Bomba. As bombas. Bomba, gente, olha, de morango. Doce de leite. Doce de leite. Brigadeiro. Brigadeiro. Esse aqui também é doce de leite? É doce de leite. Aqui nós temos... Brigadeiro. Brigadeiro. Esse é outro sabor. Agora, terminamos aqui, nós vamos pra cá. Isso aqui é pudim? Pudim caseiro, é esse. Esse é pudim caseiro ou é o pudim de padaria que se fala? É, o pudim ele é mais durinho, né? É. Não é o leite condensado, é esse aqui, né? No caso, é aquele cortadinho, né? Gente, olha, sério. Quer me agradar, faço uma sobremesa dessa. Eu gosto de pudim, assim. É muito gostoso. Bem empuradinho. Isso, aquele que você corta, parece aquele queijo... Parece um queijinho. Parece um queijo suíço. Exato. Né? Aqui nós temos o pudim em pedaços. Também tem fracionado, né? Pra quem não quer comer inteiro, às vezes as pessoas que levar só um pedacinho, né? Aham. Tem bolo gelado. Aqui tem bolo gelado, gente, bem... Isso que eu admiro em supermercados planalto. Tudo bem embalado. Gente, higiene, né? E preço justo, sempre. Agora, aqui nós temos uma grande variedade de bolo. São os bolos e tortas, isso. Esses aqui, podemos falar que é o bolo de frutas? Não, é o bolo simples, esse é o bolo doce de leite, né? Esse é o bolo simples, doce de leite. Isso. E nós temos... Olha só, gente, muito lindo. Parabéns, viu? Muito lindo. Acho que eu vou fazer um curso com você pra eu aprender a fazer essas coisinhas. Eu acho lindo. Pode vir. É, né? Pode vir. Dá pra fazer. Pode vir. Esse aqui já é um bolo diferenciado. É, esse a gente tá fazendo os lançamentos. Esse é tipo a torta de leitininho trufado, né? Ela tem dois recheios, né? Trufa com leitininho. Segura, meu. E aqui? Esse é igual. É igual. Aqui, torta de morango. Tentação de morango. Tentação de morango. É brigadeiro mole com morango e quatro leites também. Tudo bem geladinho. Tudo com creme de leite fresco na cobertura. Uhum. Sonho de valsa. Torta, sonho de valsa. Aí temos a ferreiro rochê. Nossa. Que é um bolo muito especial também. Caramba. É um diferente da gente aí. Como é que você faz um bolo desse? O chocolate, o ferreiro rochê, é bem carinho? É, ela é com Nutella, realmente. É um bolo muito gostoso. É? Uxa. Se aprovou, aprovou. É, que delícia. Aqui nós temos o bolo prestígio. Prestígio, tentação de chocolate, que é leite condensado cozido, brigadeiro e chocolate. Uhum. Esse ali é igual? É igual. Uhum. Tem a torta de morango. Aqui, ela tem de fração também. Dá pra... Ah, gente, que bacana. Dá pra ver o recheio. Olha lá o recheio, gente. E não é um recheio fininho, não. Não. É um recheio... Não, dá até pra abrir. Bem generoso. Deixa eu abrir pra você. Aí. Olha... Ai, gente, o que que é isso? Meu pai, olha o quanto que tem de recheio. Mas não tem só o recheio ali. O que mais que tem? Pedaço de chocolate? Pedaço de chocolate dentro também. Uhum. Com pedaço de chocolate. Eu me perco um negócio desse. Esse é... Também é um bolo muito especial também. Delícia, delícia. Aqui nós temos o... Torta de brigadeiro. Torta de brigadeiro. Marta Rocha. Aqui nós temos... Gente, Marta Rocha. Até perguntei pro Walter. Eu falei assim, bom, Marta Rocha, uma floresta negra, com certeza encomenda no balcão, né? Não, Tamir, isso tem pra vender ali, prontinho. Olha só, gente, que bacana. Nós temos aqui, então, a torta Marta Rocha. Mineira. Essa aqui é? Torta Mineira. Torta Mineira. É um dos carro-chefe nosso também, que é a torta mineira, que ela é creme de quatro leites, com abacaxi e coco. Meu pai. Cobertura de creme de leite fresco também. Aqui tem bolo pra todos os gostos e bolsos. Gente, aqui. Soufler. Nossa. Bolo Soufler. Aqui também, ali inteiro. Aqui é um pedaço, né? Pração também, isso. Torta ouro branco. Olha só, gente, a tortinha ouro branco. Então, aqui se faz um menor, faz um maior, como você quiser. Aqui também, fracionado. Aqui também é Soufler. Essa aqui é a torta Dois Amores, ela tá semana em oferta, né? De R$39,90 por R$29,90. Ó, o preço tá aqui, gente, ó. Mas falando nisso, hoje é segunda-feira. Você já tem em mente que bolo que vai estar na promoção esta semana? Vai entrar Sonho de Valsa. Sonho de Valsa? Sonho de Valsa. Por R$29,90 também. É? R$29,90. Quanto vai pesar? Um quilo e meio? Um quilo? É, nossa base, um quilo, um quilo e trezentos. Essas bolas assim. Mas pode encomendar com a gente também. E pode entrar no site do supermercado Planalto, né? Que lá tem a página, você pode ver o bolo, escolher o sabor do bolo. Tudo por lá. Pode ligar pra gente e fazer encomenda. Olha aí, viu? Tudo facilitado. E aqui vocês encontram muitas coisas boas. É claro, com a lã aqui que vai... Ele se responsabiliza pro seu bolo, pela sua torta, pelos docinhos, pelos pães, né? Gente, a mulherada tá chegando aqui pegando tudo isso rapidinho. Deve ser muito bom, né? Isso aqui é bolo de fubá? Bolo de milho caseiro. Bolo de milho caseiro. Por isso que as mulheres estavam aqui, olha, levando isso aqui. Olha que amarelinho, gente. Que show de bola. Tem só desse tamanho? Só nessa fração é isso. Dá mais ou menos 800 gramas, cada bolo desse. 700 gramas. Feito todos os dias também. Agora, um pão que tem uma saída danada, até eu passei lá no Bosque do Índio, que eu faço minhas caminhadas, e o lanche do pessoal lá era um pãozinho caseiro. Esse pãozinho caseiro tem uma saída legal também, né? Tem, vem da parte da panificação, né, da padaria, mas vende muito, sim. Ele é com fermento de litro. Por isso que ele é gostoso. É uma receita muito gostosa mesmo. Verdade. E aqui? Façoquinha caseira também. Ai, que delícia, gente. Façoquinha fria, né, mesmo? É bem gostosa também. Adoro. Que bozo. Ai, que perigo. Ui. O que mais temos? Nós temos aqui pão doce. Aqui o pessoal, nós já estamos bem no finalzinho de tarde, então o pessoal já está fazendo as compras aí, né, para levar. Então isso é muito bom. É aquele, é um sanduíche? Não, ele é um sonho, né? Um sonhão. Sonhão, hein? É um big sonho, é. Big sonho? É um big sonho. Gente, até pensei que funcionou. Brigadeiro ali, vai chantilly e brigadeiro, né? Olha só, gente, que bacana. Algumas coisas você está fazendo até assim para ver se agrada o pessoal, né? É. Se agradou, vai fazendo mais, né? Um diferente, isso. Isso, isso é muito bacana. Agora, gente, eu acho o máximo. Planalto, todos os mercados, vocês vão encontrar isso. É bolo vendido em pedaços. Bolo de corte, é. A pessoa levar o tamanho que ela quiser, né? Aqui é de morango, primeiro. Tentação de morango. Tentação de morango. Essa dois amores está em oferta. Nossa. A torta é mineira. E tem o bolo de leite, que é o bolo mais simples, né? Um pouquinho mais barato, né? Aham. Para todos os gostos. É, exatamente. Agora, as meninas que estão ali na panificadora, né? Tudo bem, meninas? Tudo bem? A Bruna e a Aline. Que atende toda a clientela Planalto. Final de tarde, porque vem buscar o pão quentinho. Pão francês ali, gente, com preço imbatível. Pão francês a R$ 7,90. R$ 7,90? Hoje é R$ 7,90. Hoje oferta... O quilo? O quilo. Gente! Está muito bom. Mais que especial ainda mesmo. Mais que especial. Exatamente. Mais que especial, vale a pena. É, lá em casa é assim. Um vai para o pão integral e o outro vai para o francês, né? Eu gostava muito do caseiro. E gosto. Mas agora eu estou me cuidando um pouquinho. Então a gente está, né? Cuidando disso tudo. Denis. Já filmou mesmo, meninas? Aqui nós temos pães também. Gente, um pão que é difícil às vezes até encontrar, né? O pão sovado, eu comia muito quando criança. E Planalto faz o pão sovado. É bárbaro. Acho muito bom. Muito bom mesmo. Aqui os pãos, vocês já observaram que tem uma saída muito grande. O pão caseirinho. Então aqui está o pão que é feito com fermento de litro. Por isso que é saboroso. Agora, aquele pãozinho pequenininho amarelinho ali. Pão de milho, né? Pão de milho. Olha aí, ó. Pão de milho, gente. Isso aqui não é a parte do Alain. O Alain só faz doce. Aqui nós temos a pizza que vem de pedaço. Torta de calabresa. Torta de calabresa com catupiry. Aqui? Empadinhas de palmito, carne seca. É diferente também. E o palmito, né? Palmito, carne seca e frango. Agora palmito eu gosto. Eu sou bem chegada. A frango eu adoro também. Aqui, o que que é? Isso é uma torta fria. Ela é de frango também, com creme de alho em cima. Uma torta fria. Ela é feita com massa de pão. Ah, com massa de pão? Com massa de pão. Olha que legal. E aqui nós temos... Esse é um empadão de frango catupiry também. Que vende em pedacinho. Vende em pedaço também. Mas se quiser a manhã inteira, só encomendar. Pode levar na hora. Ah, ótimo. A gente faz rapidão. Ah, gente, é bárbaro, né? Mas aqui tudo que tem uma lanchonete tem no esplanalto, né? Tem. Que é o pastel, tem pastel de queijo, tem pizza. Carne com queijo, tem de pizza, tem de frango catupiry também. Muito bom. Agora, lá nós temos também salgadinho, né? Tem, tem outro diferente lá também. São risolas de carne, frango, bolinha de carne. É uma bolinha de carne muito boa. O bolinho de bacalhau vocês fazem. O bolinho de bacalhau também tem. Olha só. Quibe com queijo. Tem um sanduichinho natural. Se você quiser, você pode pedir com pão integral. Isso, pão integral. Tem um pão de croissant que é semifoleado. E aqui nós temos outro lanche. São assados, sanduichão ao forno também. Semana em oferta, R$ 23,90. Por isso que está indo rápido, hein? Está mesmo. A vitrine já está bem. Dá para ver que ela já está bem vazia. Vendeu bastante hoje dele. Vários sabores também, né? Com carne moída, com mortadela, tem com salsicha, frango, presunto e queijo, legumes, calabresa. Enfim, tem vários sabores de sanduiche ao forno. É uma coisa boa. Alain, deixa eu fazer uma pergunta. Se o pessoal de casa, as donas de casa, tem um aniversário. Se eles encomendaram aqui beijinho, brigadeiro, coisa assim, o casadinho, vocês fazem também? Fazem, com certeza. Bolos, tortas. Salgado, assado, frito. O que quiser. O que quiser. Cupcake, sonho, bolo, a par dessa confeitaria seca também, se tiver alguma coisa. Bolo de cenoura. Olha. Bolo de churro, essa é uma novidade nossa. Ai, eu achei tão bonitinho o bolo de churros aqui, Denis. Olha aqui. Olha o capricho disso, gente. Ele é com canela. A massa dele vai canela e doce de leite, né? Então ela é recheada com canela e doce de leite. Gente, não está caro. Doze reais, pedação de bolo, viu? Muito lindo. Esse é o cenoura natural também. Ele é feito todos os dias também. Nossa. E o preço está muito bom, viu, gente? Pedação de bolo de cenoura, hein? Por três reais. O ganache em cima, né? A gente coloca... E tem o bolo também de amendoim. O ganache, ele fica molhadinho, né? Fica, isso. Ele fica bem molhadinho. Aqui nós temos, além do bolo de cenoura, aqui nós temos o bolo com cobertura de amendoim, que muita gente gosta. Ali nós temos o bolo... Bolo de laranja. Bolo de laranja. Bolo de laranja. Formigueiro. Esse aí eu fiz no programa esses dias. Bolo mármore. Pesado, que são duas cores. Chocolate. Chocolate. Rocamboles. Então, nós mostramos um rocambole para vocês agora, um pedação. Que deve ser quase um quilo. Agora, não quer comprar aquele pedação? Você vai comprar aqui, ó. Com doce de leite. Esse aqui é goiabada. Goiabada. Bolo de banana, torta de banana. Está quentinho, inclusive, ó. É mesmo? Está quentinho. Olha só, gente, que delícia. Está suadinho, ó. Quente, quente. Tudo que vocês desejar na panificadora de supermercados Planalto, eu estou falando do Hiper hoje, né? E o gerente aqui é o Walter, né? Isso, o Walter. Então, pode vir aqui, fazer as suas compras. Tenho certeza absoluta que você vai sair bem satisfeita ou bem satisfeito. Combinadíssimo. Alain, quero agradecer o teu carinho, tua atenção para o programa Nossa Casa no dia de hoje. Achei bárbaro. A qualquer momento, nós vamos fazer mais matérias com o Alain. Vamos sim. Porque nós vamos entrar lá no reduto dele. Como é que ele faz uma cobertura de bolo. Gente, ele deve fazer assim com uma facilidade que até a pessoa estou vendo. E eu quero ver. Vamos marcar assim na produção. Legal também. Na produção. Isso mesmo, na produção. Uma vez eu entrei no Big, nós fizemos a gravação. Ô, gravação difícil. Foi do Panetone. Começamos de manhã, terminamos de noite. O Panetone é um processo demorado mesmo. É bem demorado. Mas eu fiz há anos atrás. Mas a qualquer momento, quando eu começar os Panetones, nós vamos gravar também. Não sei qual mercado, mas nós vamos gravar o Panetone em supermercados para o Nau. Que Jesus abençoe você grandemente. Amém a todos nós. Sucesso para todo mundo. Nossa, para você muito sucesso. Continue fazendo essas coisas lindas, maravilhosas. Muito bem organizado, bem embalado. Preço justo, como sempre, né? Obrigado. Bom, tudo de bom para todo mundo aí. Precisamos, estamos sempre às ordens. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.